Fui acusado do crime de imperfeição Sempre me atirei na frente de qualquer coisa Pra ver morrer atropelada a minha depressão Me peguei pensando no que aconteceu um mês atrás Até quando vou fantasiar em cima de pequenos episódios De que ninguém se lembra mais Quando você me vê Vardades Penso em você Maldades Sonhei que tinha rua toda só pra mim Solifro grave tive que acordar A Luísa me falou uma vez que a gente ia derrubar o sistema Mas eu não sei ainda nem como faz pra tirar da minha cabeça um problema Como te parece a ideia da gente forjar uma cena feliz? Ninguém espera nada do ano que vem E a gente acabou de escapar Foi por um triz Maldades 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 Mesmo sem viver Maldades 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 Para eu me encontrar Mandaram fazer o meu mapa estral E nele tava escrito que fui eu que me acusei Que no fundo eu sou só uma pessoa normal Amém